Fala galera, mandaram pra gente esse exercício aqui, pedindo pra gente resolver a diferença entre esses valores. Vamos dar uma olhada nisso daí logo depois da nossa vinheta. Então beleza galera, vamos resolver isso daí, mas antes, a gente já sabe né? Senta o dedo desse like, galera que é inscrito aqui no Matemática Fácil, tá ligado que a gente sempre pede esse apoio aí. Se inscreve, compartilha com 5 ou 10 amigos pro canal crescer, ativa o sininho porque a gente sabe que o YouTube não nos notifica, certo? Então a gente tem aqui hoje essa diferença onde eu tenho potência, só que o meu expoente, um é uma dízima periódica e o outro é um decimal exato. Quando é uma dízima periódica, a gente já viu aqui no canal que pra escrever esse número, eu posso encontrar a fração que gerou esse número, ou seja, a minha geratriz. Que ela vai ser escrita da seguinte forma, eu pego o meu período, a sequência que tá repetindo, nesse caso é o número 3, pra ser o nosso numerador. E o denominador, ele é de acordo com a quantidade de dígitos que formam esse período, que formam essa sequência. Se eu tenho só um dígito que se repete, que é o número 3, então eu vou ter só um algarismo 9 no denominador. Se eu tivesse dois dígitos que se repetiria, eu teria dois números 9, seria sobre 99 e assim por diante, tá? Mas a gente tem aula aqui, a gente tem vídeo explicando isso com calma, beleza? Menos 16 e vou encontrar a geratriz também daquele 0,75, que vai ser o seguinte. O meu numerador é o próprio 75, porque 0 à esquerda não vale nada, então eu tenho que escrever o meu número 100 vírgula, sobre 100, porque a quantidade de números que eu tenho após a vírgula é a quantidade de zeros que eu vou colocar aqui na minha potência de 10. Como assim? Tenho dois números? Dois zeros. Se eu tivesse só um número após a vírgula, ele seria sobre 10, eu teria só um zero ali, ok? Então tá. Sempre que eu estou transformando ali, galera, sempre que eu estou trabalhando, aliás, com frações, igual esses denominadores se tornaram frações, eu posso simplificar a minha fração. Facilita a nossa vida, certo? Então eu vou reescrever ali tendo 27 elevado a 3 dividido por 3, que é 1, 9 dividido por 3, que é 3. E os 75 centésimos eu também posso simplificar por 25. Então eu vou ter 16 elevado a 75 por 25, que é 3, 100 por 25, que é 4. Beleza. Posso simplificar isso daqui mais ainda? Claro que sim. Eu posso fatorar esses números, porque a gente sabe que 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3. 3 ao cubo. E isso está elevado já a 1 terço. Menos o 16. 16 na forma fatorada, a gente sabe que ele é 2 à quarta potência, 2 elevado a 4. E isso já estava elevado a 3 quartos. Beleza. Mais uma propriedade potência que a gente pode usar aqui para agilizar a nossa vida. Quando eu tenho expoente separado por parênteses, cochete ou chaves, eu posso, na verdade, eu devo multiplicar os meus expoentes. Então ali eu vou ter, a gente pode até fazer aqui em um cantinho, como se fosse um rascunho, um lembrete. 3 vezes 1 terço. Isso não vai dar 3 sobre 3? 3 vezes 1, que é 3. E 1 vezes 3, que é 3. E dividido aquilo ali, 3 dividido por 3, é 1. Ou simplesmente eu poderia simplificar, né? 3 simplificado com o 3. Beleza? Então ali eu vou ter só 3 elevado a 1, que a gente já sabe que é o próprio 3. A mesma coisa com o 2. Para a gente ver a partir de qual valor ele vai ficar elevado, é só fazer 4 vezes 3 quartos. Eu posso multiplicar 4 vezes 3, que é 12, ou simplificar o 4 com 4 e vai sobrar só o 3. Beleza? Como é que a gente chegou nesses valores? Ok. E aí, como é que eu vou terminar isso daqui? Agora ficou grátis, né, galera? Porque olha lá. 3 elevado a 1 é o próprio 3. Menos 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então é 3 menos 8. O nosso resultado é menos 5. Então aquela diferença que ele tinha mandado para a gente lá no começo, deu o resultado de menos 5. E aí? Coloca aí nos comentários para a gente. Você já tinha acertado esse exercício? saberia resolver antes dessa nossa aula? Comenta aí e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto